Posso chamar em conjunto os itens de 8 a 13, processos 48.500, 51.14, 2.011, 1, 51.15, 2.011, 4.7, 51.16, 2.011, 9.1, 51.17, 2.011, 36, 51.19, 2.011, 25 e 51.20, 2.011, 50. Tratam-se de reajustes da Fares Anual de 2012, da Cooperativa Regional de Edificação Rural de Alto Uruguai, Cooperativa de Distribuição de Energia Creluz, Cooprel Cooperativo de Energia, Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, Cooperativa Distribuição e Geração de Energia das Missões, limitada, e Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento do Ijuí, limitada, a partir de 30 de junho de 2012. Todos os processos são relatados pelo diretor Andra Pepitone. Bom, como já anunciado pelo secretário-geral, eu vou promover a leitura em bloco de todos os reajustes tarifários das cooperativas citadas. Trata-se do item 8 a 13 da pauta. Então, trata-se do reajustes tarifário anual de seis cooperativas de eletrificação rural, a Sabé, a Creral, a Cré-Luz, Cooprel, Cooperluz, Sermissões e Seriluz, a vigorar a partir de 30 de junho de 2012. O quadro 1, ele identifica as cooperativas e apresenta o reposicionamento tarifário por elas solicitado. Então, nós temos o caso da Ceral, que atua no município de Erechim, tem 6 mil unidades consumidoras e fez um pleito de RT de 3,06%. No caso da Cré-Luz, que atua em sede em Pinhal, também no Rio Grande do Sul, atende 20 mil consumidores e fez um pleito de RT de 5,10%. A Coprel, que atua na região de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, atende 47 mil 413 consumidores e fez um pleito de RT de 4,68%. Já a Coprelluz, que atua em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, atende 13 mil 659 consumidores, pleitou um RT de 2,99% e a Cermissões, que tem sede no município de Caibaté, no Rio Grande do Sul, atende 23 mil 970 unidades consumidoras e fez um pleito de RT de 2,68%. E, por fim, a Cere-Luz, que atua em Ijuí, atende 12 mil 757 consumidores e fez um pleito de 6,07%. Este é o relatório. Procuradorias da Câmara do Testor, então passo a fundamentação. A tabela 1, abaixo, ela apresenta o índice de reajuste tarifário para cada permissionário calculado pela SRE, a vigorar a partir de 30 de junho de 2012. No caso da Ceral, nós temos um efeito final de 1,15%. Como não tem componente financeiro, o efeito para o consumidor é exatamente o mesmo do IRT, de 1,15%. No caso da Creluz, assim como na Seral, não tem componente financeiro, o IRT é de menos 0,01% e o efeito para o consumidor é de menos 0,01%. Praticamente, as tarifas se mantêm. Já na Coprel, o IRT é de 2,48%. Foram retirados os componentes financeiros. Logo, o efeito médio para o consumidor é de 5,61%. Na Coperluz, o cálculo conduz a um efeito final de 0,31%. Como houve retirada de componentes financeiros, o efeito médio para o consumidor é de 2,44%. As Cermissões, com cálculo final de 5,73%, com retirada de financeiros, o efeito médio para o consumidor passa a ser 7,89%. E, por fim, a Cere Luz, cujo cálculo do IRT promovido pela SRE conduz ao valor de 4,05% e com a retirada de componentes financeiros, o efeito médio para o consumidor passa a ser de 7,14%. O quadro abaixo, senhores diretores, ele destaca os itens mais relevantes na composição dos custos em DRP, que é a data do reajuste em processamento, considerados no cálculo o índice de ajuste tarifário. Aqui nós fazemos um resumo e o principal peso do encargo setorial diz respeito à redução da CCC e cabe mencionar também a atualização monetária, que foi pelo IPCA, que variou 4,99%. Todas essas cooperativas possuem fator X0. Aí nós apresentamos aqui o peso da parcela B e a contribuição da parcela B na composição do IRT para cada uma delas conforme a tabela apresentada em tela. Já o quadro 3, ele elenca as principais diferenças entre a solicitação do reajuste formulado pela cooperativa e calculado pela SRE. Então, no caso da CERAL, os principais pontos dissonantes diz respeito aos encargos setoriais, ao ajuste da tarifa de suprimento da permissionária, a compensação financeira devido à violação dos limites de continuidade e também aos financeiros referentes à aplicação da tarifa social. Esses itens se repercutem praticamente para todas elas, com exceção da COPREL, que teve um ponto distinto, que trata-se dos componentes financeiros do curso de energia. A tabela 2, ela apresenta a participação de cada segmento de curso na composição da receita da cooperativa, explicando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incurridos com o pagamento da geração, da transmissão e da distribuição e dos encargos setoriais. Então, nós temos o peso da parcela de distribuição em cada uma das cooperativas, o mais alto é na COPRELUIS, que chega a 67,5%, as demais giram em torno de seus 45%, o custo da energia mais alto na COPREL, que responde a 24,6%, e o mais baixo na CRELUIS, com 7,9%. Temos a transmissão, que na COPRELUIS alcança 6%, já na CRELUIS alcança 1,8%, e os encargos setoriais, que variam aí de 10,8% mais alto na COPREL, atingindo o menor valor na cooperativa CERMISSÕES, com 7,8%. Temos o peso do ICMS e do PIS com fins também apresentado na tabela. Feito esse relato, eu passo a leitura do dispositivo de voto, que com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos enunciados pelo secretário-geral, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuto anexas, a fim de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas de fornecimento e uso do sistema de distribuição das cooperativas de eletrificação listadas, a vigorar a partir de 30 de junho de 2012, conforme discriminado. Então, no caso da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, de IRT de 1,15%, no caso da Cooperativa de Distribuição de Energia, CRILUIS, de menos 0,01%, no caso da COPREL Cooperativa de Energia, um IRT de 2,48%, para a Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, a COPRLUIS, IRT de 0,31%, para a Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões, a CIRMISSÕES, IRT de 5,73%, e para a CRILUIS, que é a Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de Ijuí, o IRT de 4,05%, fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativas aos suprimentos de cada uma das seis cooperativas, todas fornecidas pela RGE, que serão vigentes a partir de 30 de junho de 2012 a 29 de junho de 2013, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, vigentes também para o período de junho de 2012 a maio de 2013, e, por fim, aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário os valores relativos aos encargos CCC, CDE e ProINFA para o período de junho de 2012 a maio de 2013, é o voto. Ok, em discussão, sugestão, você pode talvez acrescentar na tabela do dispositivo, talvez o efeito médio, que acho que importa, mas talvez você pode botar uma coluna a mais ali assim, essa tabelinha que você fez ali, pedir botar o efeito também. Que isso aqui é só um resumo nos respectivos votos, a gente já comenta. Ah, porque também já está tudo lá, né? Tá ok. Ok, então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, ditando antes de homologar o reajuste tarifário anual médio, ser aplicado a tarifes de fornecimento e uso do sistema de distribuição das cooperativas de educação rural, a vigorar a partir de 30 de junho de 2012, conforme o discriminado, né? da Creral de 1,15%, da Creluz de menos 0,01%, da Coprel de 2,48%, da Copreluz de 0,31%, da Sermissões de 5,73%, da Seriluz de 4,05%, com demais detalhes colocados, né? Tanto no resumo do relator, quanto nos votos específicos, né? Que serão disponibilizados também. Tanto no resumo do relator.